O título da meditação matinal Maranata do dia 14 de janeiro, sexta-feira, hoje, o dia do Maná Dobrado, é a profecia de Elias. Um breve resumo. No Antigo Testamento, Deus chama Elias para uma obra de reavivamento e reforma no Reino do Norte. Ali pairava a impiedade sob a liderança de Acabe e Jezabel. E Elias começou uma obra de reavivamento e reforma. Depois, nós temos o segundo Elias, João Batista, no Novo Testamento, que veio no Espírito de Elias para preparar o caminho para a primeira vinda de Jesus, o primeiro advento de Jesus. Ele saiu no Espírito e no poder de Elias para fazer uma obra de reavivamento e reforma e preparar um povo para a chegada do tão aguardado Messias. Agora, nós vivemos o período do terceiro Elias, o povo remanescente de Deus, que deve preparar o caminho do Senhor para o seu segundo advento e anunciar a mensagem de Jesus. Para esses dias, as três mensagens angélicas de Apocalipse 14. Que privilégio temos eu e você de fazer parte do terceiro Elias, um povo que anuncia o retorno glorioso de Jesus e com ele estaremos para sempre. Presta atenção nessa meditação, como João Batista, ao preparar um povo para o primeiro advento de Jesus, ele chamou a atenção para os dez mandamentos, chamou a atenção para a lei de Deus. Devemos nós, em tons claros, dar a seguinte mensagem, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Apocalipse 14, o verso 7. Com o fervor que caracterizou o profeta Elias no Antigo Testamento, com o fervor que caracterizou João Batista no Novo Testamento, devemos nos esforçar a fim de preparar o caminho para o segundo advento de Jesus Cristo em glória e majestade. Tremenda responsabilidade, tremendo privilégio temos eu e você de anunciar ao mundo que em breve Jesus voltará. Que existe uma lei a ser obedecida, salvação unicamente pela graça, mas existe a perpetuidade da santidade da palavra de Deus. Que você e eu, que fazemos parte do remanescente, tenhamos essa alegria, essa paixão, essa vontade de no espírito e no poder de Elias, literal, de João Batista, o Elias figurado que anunciou o primeiro advento de Jesus, possamos nós anunciar o seu segundo advento. Maranato, o Senhor logo vem, desde já um feliz e abençoado sábado.